Alô pessoal da rádio mais top do Brasil João Paulo Gladiador vs Jarbas, o Gordinho do Sul Aqui no Bar do Gordo, em Brasília, o Camp Nou da Sinuca, janeiro de 2017 Quem faz sete primeiro leva mil reais Super jogaço, aquele que dormiu milésimo de segundo fica sem o dinheiro O que é isso? 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 O que é isso?